Luizinho, uma vontadezinha de jogar um handball, né, uma queimada, uma queimadinha, porra, deu uma vontade, viu, por que que cê tá com essa vontade, mas deu uma vontade louca, sabe, o que é que eu ali, mecânica celeste, exatamente, no lançamento da doutora Comic Zone, lançamento muito, muito bacana, quentinho, igual o colorado trem, né, queimou a mão lenda, queimou a mão lenda, inclusive lia assim, numa talagada só, literalmente, não foi por pressão nem nada, não, que a gente tinha que gravar no jail ali no dia, é, assim, uma coisa com a outra, pô, a HQ é muito legal, muito gostosinha, é, é, muito divertidíssima, assim, porque, pô, não é legal, a HQ de esporte, né, e você, particularmente, eu até gostei, mas você gosta mais que eu ainda do que... É, eu gosto bastante de mangá de esporte, aí eu li aí, eu me senti contemplado, é, trabalhou essa estética dos mangás de esporte, só que no mundo das HQs, né, essa HQ mais estilo europeu, enfim, a gente vai comentar sobre isso aqui, vou falar, deixa eu começar falando, já deixa o seu like, se inscreve, Sente uma pressão, comenta Vale, vai ter um anúncio Vai lá no Instagram, segue a gente no Instagram, tem conteúdo quase exclusivo, porque vocês não veem quando eu posto com a Roção no YouTube, então é exclusivo do Instagram, quando eu posto no YouTube, vocês não veem, então tem conteúdo exclusivo no Instagram, vai lá ver Exatamente Se inscreve aqui, que a gente tá quase chegando nos 500 inscritos Tá mais perto dos 500 Exatamente Então você agiliza aí, rapaz, é o seu jardão E vamos começar essa review Eu sou o Henrico Eu sou o Luiz Nós somos o Antiplano O único canal de cultura do mundo Falando de mecânica celeste Não tem nada a ver, mas tem uma música do Jung que chama Mecânica Celeste Aplicada, que não tem nada a ver, mas eu não sei o que significa mecânica celeste, tem um outro significado Antes de falar, recomendo muito, lançamento, tipo assim, tá na loja agora, acho que vale muito a pena pegar É um quadrinho bem moderno, é um quadrinho bem bacana, muito bonito, o que vale a pena destacar é que ele é muito belo mesmo Vou te falar, fazia um tempo que eu não li um quadrinho que me deixava tão feliz, assim Sim, de ser gostoso, bonitinho, né? É gostoso, a arte é bonita, é dinâmico Sim, ele é bonito Eu entrei no mundo, assim, sabe? Parecia quando eu li um negócio que é muito grande, que você vai entrando, você conhece os personagens Logo que eu bati a cara, assim, eu li os primeiros 10 páginas e eu já tava dentro Diferente do Colorado Trem, eu não achei ele tão ruchado Eu achei que ele, pô, ele trabalha até bem, ele demora até nos pontos Só que ele não é, ele não é demorado, não é enrolado Mas esse quadrinho eu li assim, pau, ele não tinha assim, em uma hora já tinha lido Pô, é muito gostoso Sobre o que que é essa, o que a gente tá falando tanto, guardando o segredo Basicamente, é um Jogos Vorazes, só que ao invés de ser tiro, soco e tudo mais, é queimado Exato E é num mundo meio... Apocalíptico, né? Um mundo que me lembra muito Near, me lembra Horizon e me lembra Zelda Eu lembro desses três mundos, porque é o que? É natureza com tecnologia, né? Sim, ele tem aquela vegetação acentuada, aquele mundo que seja... Mas não é aquele mundo, tipo, a vegetação... Não chega a São The Last of Us, né? É, às vezes aquela vegetação podre, né? A ideia de fazer tudo meio fogo, muito podre, muito úmido Embora ali seja úmido, ele tem uma coisa muito mais, né, bonitona Aquela vegetação bonita, florestona Já... e também tem aquela coisa do mundo antigo E aí vai ter algumas, né, cidades ali Eu acho que lembro bastante Near nisso Lembro também da Rumball agora, por exemplo Eu penso aqui nos Tannic, uns negócios assim, né? Então, aí vai trabalhar esse mundo do que o mundo que existiu, né, antes Só que o quadrinho, ele é bem esperto nisso Porque ele não te conta o que aconteceu Exato Você fica ali matutando, tipo assim, o que aconteceu? E ele é meio que no nível, assim, do Near, assim, um pouco Ele, tipo assim, não importa A história não é sobre o que aconteceu ali É sobre aquele pessoal ali É sobre aquele momento ali, sabe? Com a cidade que tinha pra ser explodida Porque tem a cidade dos personagens principais, né? Que basicamente vai ser colonizada pelo Império Galáctico, a Fortuna E aí eles têm uma opção de não ser colonizado Que é vencer na Mecânica Celeste Isso Então a história é mais ou menos assim, não precisou, né? Eles vivem nesse lugar Eles estão meio ferrados Eles são a cidade do Arroz Eles não sabem que existe outros lugares Aí chega os caras e falam assim, ó Rapaziada, é nível milícia mesmo, assim É nível milícia Rapaziada, tá tendo bastante negócio com pirata E eles falam, é, tá Mas a gente se vira, tá suave Mas a gente vai proteger vocês Basicamente, só faltou o cachorro Bum, matava o cara na frente deles É, mas você não tá protegido da gente, né? Tipo assim Ah, vocês não estão protegidos da nossa tecnologia Então se pá Vocês vão querer nosso trabalho de ficar tranquilo Só que a gente vai querer, tipo, 25% do arroz de vocês E os caras já morrem de fome, cara É, tipo assim Eles têm direito a um pratinho de comida, né? Por dia Só que o pratinho de comida é tipo assim Desse tamaninho É o que você come no seu almoço É o dia dele É, exato É menos Menos Porque é só arroz Sim Tipo assim E até bem legal que ele trabalha essa dinâmica De parece que eles estão na França Porque tem umas placas Que estão escritas em francês, eu acho Se não me engano Estão escritas em francês Algumas placas quando eles estão passando Porque tá tudo imundado o mundo Deu merda E aí me lembra até aquele quadrinho Que a gente já comentou Tem vídeo no canal Que é o Celeste Que é muito bom Vale a pena ver o vídeo É um quadrinho muito legal Que vai lembrar não só a questão do mundo Tudo inundado Também tem a questão de ele Não vai explicar o porquê Que aquele mundo tá assim É muito mais sobre a revolução Como a situação Isso Como que a história vai aproximar Essas personagens E vai contar uma história Sobre humanidade, né E me lembra muito esse quadrinho E aí você vê que deu merda no mundo Tem um monte de preceitos Que eles tem Tipo assim Tem os deuses deles Que é tipo a cabeça de um dinossauro Tem essa menina que é a principal Que ela vive isolada numa mata É porque ela não nasceu na cidade, né Ela veio de alguma forma Isso Essa cidade que é o arroz Que é a cidade do arroz Que é a principal Que é a cidade chamada Pan Ela não é dali E aí rola meio que uma xenofobia com ela Então é meio confuso Tipo assim Tem toda uma geopolítica Muito interessante Que ele vai introduzindo Sem ficar explicando Tim-tim por tim-tim Tipo assim Não é expositivo ao total É meio que tipo assim As coisas já estão bem organizadas ao fundo Tipo assim Você tem reclamações dela Contra essas coisas Que são organizadas Não tem ela falando Pô, o que isso É bem tranquilinho É bem legal E parece que tem uma profundidade Bem grande naquele mundo Que faz você se transportar Com muita facilidade Para aquele espaço, né E aí também tem uma curiosidade Não sei se tem a ver Mas o Pan era um deus da plantação Eu acho, não é? Ah é? Nos gregos Alguma coisa nesse sentido Não sei É um deus É o deus dos sátiros Que toca a saltinha e tal Tem a ver com plantação Tem a ver com plantação Natureza e tal Entendi E aí eles moram em Pan Que é a cidade do arroz E eles plantam arroz, né É engraçado porque Como eu falei Parece que eles passam numa Europa Porque aí você vai ter Aquelas construções de castelo Só que quando vai pra cidade de Pan Parece muito que é o Japão É, então Muito por causa dessa plantação de arroz, né Então você não entende Como é que o mundo se dividiu ali Como é que as terras se dividiram Então tem aquela coisa Tem um monte A hora que vai aparecer a cidade É só um prédio basicamente Mas vai ter uma plantação de arroz Bem daquele estilo De tipo assim De camada, né E vai ter um prédio Que ele tá todo demolido Mas ele tem aqueles chapéuzinhos Daquelas construções japonesas Então eu lembro Que parece que Vocês não sabem Como é que aconteceu Aquela divisão de mundo Mas ela é daquele jeito E aí eles estão lá de boa Já estão tipo assim Lutando por comida Tem uma invasão pirata Tipo assim Os caras estão comendo Uma migalha de arroz Chega os piratas e rouba Porque é foda, né Tipo assim Querendo ou não Eles são meio que um reflexo Daquele espaço, né Sim As pessoas não tem direito a nada E os piratas também Eles não são da cidade, né Então eles também Sofrem esse preconceito Não ser da cidade Isso Eles roubam os caras Menos de todos Então eles viram seres Que tão ali também Lutando pelo seu próprio espaço, né Então eles vão roubar Porque é o que tem pra eles Não tem comida Eles não fazem faça Daquele espaço Se eles tentarem fazer parte Daí eles não vão ser aceitos E também eles também Se fecham ali naquele espaço E eles roubam as pessoas Que também existe Muita questão do moralismo Da estrutura social Das pessoas ali, né Tipo assim Não pode fazer tal coisa Fulano que é estrangeiro Não pode participar Tudo bem Que até tem um motivo, né Não tem nem pra quem mora lá É, exato Não dá pra estrangeiro Mas mesmo assim Acaba rolando esse preconceito, né É, existe várias estruturas Tipo assim Quem vai ditando as ordens E naquele próprio pequeno espaço Já tem ordens muito bem estruturadas Que vão aplicar certas ordens Que são ruins e boas Pra algumas pessoas A esse momento Ela vai estar prevendo Que logo em seguida Vai ter uma votação No dia seguinte, inclusive Vai ter uma votação Pra um novo presidente Vai ter essa menina Que é a guria Mora numa casa na árvore Ela é a Aster E ela é uma menina Porque ela é uma protagonista Muito legal Porque ela é muito divertida Ela é muito espontânea Ela é durona Ela, tipo assim Não tem papo na língua Ela vai e se impõe Ela é bem, tipo assim Caricatona E ela tem um rabo de raposa É, ela tem um rabo de raposa Que isso no final Vai ser bem interessante Como é que eles vão falar sobre isso Que vai trazer esse espírito Meu animal Esse espírito também Que vive isolado Da raposa Ela é que se esconde Porque querendo ou não Mais que ela seja uma menina Que tipo É afrontosa Ela vai e fala Ela tem muita insegurança Pra ela não ser ninguém Ela não tem família Ela não tem ninguém A única pessoa que ela tem É o melhor amigo dela Que é o Willis Voltando a falar da estrutura Da votação, né O pai dele participa Como um dos mandantes lá A mãe dele também É tudo nepotismo, né Nessa cidade É, sim A família inteira dele Tá no governo Ele tem um pai Que perdeu todo mundo A família Não sei porquê Porque ele é um escroto, né Ele é meio arrogante Porque a mãe não mora mais junto A filha foi embora A filha foi com a mãe O filho sumiu Só sobrou o Willis Que é um coitado O Willis tava aqui assim Eu acho que uma das coisas Falando da arte Tá meio confuso esse vídeo Eu acho Mas acho que uma das coisas Da arte aí Que eu acho muito legal É a expressão, cara Eu adoro a expressão dele Tinha um momento Que nem era pra dar risada Mas só a expressão Eu ficava achava engraçado O artista Ele vai ter uma coisa Muito legal No traço dele Que é tipo assim Toda hora que pelo menos O personagem vai estar tomando Tipo assim Não é que ele tá parado olhando E se tiver olhando Vai ter um traço De personalidade ali Muito legal Vai estar tipo ele Espegarado Mexendo no cabelo Sempre tem uma dinâmica Bem legal Continuando a relação Vai ter essa relação Do pai dele E o pai dele Vai se posicionar Dado o que vai acontecer ali Que vai chegar Esse pessoal do nada Que é um pessoal De uma ilha Chamada de Fortuna Que seria a ilha O principal No 3% Lembra essa série Brasileira? Seria o pessoal Lá da parte rica Sim Eles também se ferraram Por conta do Acontecimento ali Que foi o evento apocalíptico Só que eles são A metrópole Que tipo assim É o Estados Unidos Exato É a relação Tipo assim O país que manda em tudo E aí ele tá colonizando geral E eles chegam nessa pequena ilha Eles sabem que essa ilha É forte em arroz E aí fala A gente tem uma demanda De tecnologia muito grande A gente tem Mas a gente quer Só terra pra plantar Porque assim É plantar o cacete Na verdade a gente só vai pegar O que vocês estão plantando Porque a gente não quer Ter trabalho de plantar aqui Vocês só vão dar uma parcela Pra gente porque vocês existem Todo mundo fica apavorado Fica todo mundo sem saber Se vai aceitar Se não vai Aí chega no cara mais velho E fala assim Vai, manda, manda Fala, fala, fala Aí votam no cara Rola uma votação assim Às pressas Pra alguém decidir O que vai acontecer Dê um poder absoluto pro velho É, o velho fala Eu só aceito se eu tiver Poder absoluto Então eu faço Tá bom, vai É muito legal a reação do povo E até então Ele também não sabe O que ele vai fazer Não, não tem a menor ideia Ele só quer o poder Ele só quer falar Não tem a menor ideia Do que ele vai falar Aí ele chega E aí surge o cara do nada Que tá sequestrado Lá desses ricos E fala Não aceita Pede desafio Pela mecânica celeste Aí ele olha assim Aí ele fala Aceito o desafio Pela mecânica celeste Aí todo mundo Que caralho Mecânica celeste, cara Todo mundo que choque Por que esse velho Tá aceitando esse negócio E aí é muito legal Que a população Que tava tipo assim Dois segundos atrás Falando Aceita, vai Coloca ele como presidente Não sei o que Quando ele falou Aceito o desafio Mecânica celeste Tem uma questão Porque o cara fala Tá bom Você aceita Seu merda Então tudo bem Se vocês ganharem A gente não Vai monopolizar vocês Só que se vocês Perderem Agora não vai ser Mais 25% Do coisa Vai ser 50% Da sua comida E o cara não sabe O que é a mecânica celeste E a população fica Meu Deus do céu Por que que colocaram Esse cara Quem escolheu ele Não sei o que Pô A gente podia ter negociado Em vez de 25 Agora é 50 Fudeu O que que é mecânica celeste E aí os cara Pô Que que é cacete Mecânica celeste Aí vai embora Aí fala Amanhã vocês tem que colar lá Só que aí do nada Chega o filho dele É um dos filhos Que tinha sumido O Juba E aí ele aparece de novo E fala Eu sei o que é mecânica celeste Só que ele não explica pra ninguém Porque chegou na hora do jogo Isso é um babulho Que eu não entendo Na hora do jogo Ninguém sabia o que tinha que fazer Isso eu não entendo Mas isso é só falar Tem que fazer um time de sete É isso Eu acho que no final Eu vou explicar mais O que eu acho sobre isso Mas isso é muito engraçado Ele é justamente Ele fala Mano eu sei o que Mecânica celeste É um jogo Que a gente tem que é tipo Eles não sabem o que é queimada Mas ele basicamente Introduz a ideia Aí o cara fala É um jogo Aí ele fala É um jogo Ele fala A gente tá apostando tudo Em cima de um jogo Tá ligado Os caras estavam achando Que era mó barulho Tipo assim Porra Vai ser que você é um Tem que construir alguma coisa Com esse nome Nossa Não é um jogo E aí eles chegam pra jogar o jogo E é impressionante O cara não ensinou Uma regra Só falou que precisa de sete pessoas O cara falou Não precisa de sete pessoas É um jogo com bola Não chegou Eles andam de barco Até o lugar Não é possível Porque ele não falou pro cara Ele falou assim Então rapaziada Acho que a estratégia melhor É fugir da bola Não ele não sabe nada Não falou que pode segurar a bola Não Se segurar Nada Ele guardou toda a informação Pra ele Porque sim Tá ligado Mas tudo bem Aí tem o jogo lá Aí a Acer mostra Que tem habilidades aí Bem desenvolvidas né É você percebe já no começo Porque ela é uma menina da floresta É tipo meio que um O gondo Isso Ela é uma menina Que ela tinha que ser muito Ela sabe se virar Vai ter até uma hora Que ela É atlética Isso Ela é atlética Ela é atlética A mesma coisa Ela é uma raposa Ela consegue se embrenhar Pelos lugares Ela faz um Pula Faz acontecer E aí tem até uma hora Que ela vai Ela tá na floresta Com o amigo dela E tal Ela lança um bagulho Papel Uma arara Sim Ela mata a arara Que tá lá na casa do cacete Aí você vê que ela já tem Tipo assim Já prevendo que ela tem Muita habilidade Né tipo assim Que veio do nada Esse poder dela Que ela é muito boa É por fazer Que ela viveu Assim né Tem esse jogo Contra um time Que é importante Porque é o Antigo time do Juba né Tem um affair dele Lá no meio Aí rola a novelinha né O que é exato O que dá a entender É que ele antes Fugiu da cidade Pra jogar esse jogo Porque é um jogo famoso Tipo assim Pelo que dá a entender Não é um jogo Que só serve pra fazer Esses desafios Políticos É um jogo É disputa territorial Não É o futebol dele É o futebol dele Só que eles usaram Esse tipo de futebol Que é uma cultura Muito importante pra eles Pra usar essa coisa Como uma ferramenta política Mas ele Esse menino Provavelmente ele foi pra lá Ele descobriu que tinha As outras terras E ele foi fazer isso Exato E aí ele jogava num time Que era um time fodão Aí desse planeta Só que pelo fato De ele ser um cara Que era estrangeiro Ele era da reserva Isso Ele era sempre colocado no banco E dá a entender De que ele ficava Muito tempo com essa menina E não Não explora isso É sempre Isso muito legal também Não vai ter um flashback Em nenhum momento Você sabe que eles tiveram Uma relação Aquela dinâmica Um pouco meio Sabe Jogar daqui pra jogar palácio E ao mesmo tempo Também aparece Que é o namorado dela Que é de um outro time Que tá assistindo E torcendo pra ela E tudo mais Então fica meio Subentendido Com uma traição Exato Tem uma fera ali Que é proibido Você não sabe Se já era proibido Que que era Mas você sabe Que tem uma fera ali Eu acho importante Ressaltar que Nesse primeiro momento É uma queimada normal Que nem no nosso mundo Tipo assim É a queimadinha de escola Uma bola Tá no time do seu lado E sai jogando Quadrinha de futebol Padrão Então assim Jogou Pegou Não pegou Jogou Queimado Eliminado Padrão Assim Normal E aí tipo assim Você fala Padrão FIFA Vai ser assim Até o final Eu ainda achava Que ia ser uma outra parada Primeiro momento Eu achava que já era Tipo um Quando o Luiz falou Ah mano É tipo um Battle Royale Eu já tava pensando No Battle Royale Eu já tava pensando no Battle Royale mesmo Não Sim sim Mas quando eu pensei Eu falei depois Que era um jogo Jogos Vorazes Não o Battle Royale Aí eu fui beleza Tá bom Aí eu falei Pô Eu acho até legal Porque o começo Trazendo um pouco Para o começo De novo Ele introduz muita coisa Do começo Até falei Cara Que momento Que vai acontecer isso Porque ele fica Bastante tempo Na introdução Dos personagens E até É meio gostoso Você saber Sobre aquele universo Você acha que vai ser Uma coisa Que do nada Você vai descobrir Que tem um Battle Royale Não é legal Que vai introduzindo Aí do nada Ai cara É questão política Ah por isso Que eles vão jogar Muito legal isso A questão de ser Um Jogos Vorazes É porque Nos Jogos Vorazes Tem os terrenos E você tem que Representar o seu Sua terra né No caso é isso Ela tá defendendo Tá representando A cidade dela Sim Por isso que é Os Jogos Vorazes Não é porque Círculos com 500 As pessoas se batendo É eu achava Que era mais por aí E achei mais interessante Assim Sim Eu achei mais legal É um torneio né No caso Porque tem essa Discussão política Que aí vai trazer isso né De eles serem massacrados Porque eles são Uma civilização menor E aí torna essa questão Meio do fascismo Tanto é que Em um dado momento Vai começar a ter Uma crescente De eles se tornarem Meio que martem Essas pessoas pequenas Pelo próprio população Sim Que é da cidade maior Que tá se revoltando E vai ter uma Mostrando esse paralelo né Do time jogando Com uma revolta acontecendo Na cidade No começo dessas primeiras coisas Não Mas conforme ela vai Tomando destaque Essa menina Ela vai se tornando Um símbolo mesmo De revolução Porque ela não é Daquela cidade Em teoria Ela é de uma outra cidade Só que ela tá lutando Por eles sabe Então tem essa coisa Meio do símbolo Dela ser um Che Guevara quase sabe Você vai ver que vai ter A revolução social Das pessoas Não mais só o esporte né Mas como o esporte É uma ferramenta também Política né Pra você que acha Que nada é político Vai ter também A questão social Só que ele também É uma questão inteligente Que ela vai também Trabalhar a trama familiar De como a gente Também opera Essas coisas de ordem Tipo assim De corrupção familiar Mas também tipo assim Ah o pai É o cara que manda E é opressivo Com aquela família Aí aquela irmã Que tem inveja Aquele irmão Que é desgarrado Outro irmão Que é tipo submisso E aí vai ter essa irmã Que tem um pouco De inveja dessa menina Porque ela tá se aproximando Muito do irmão mais velho Que é um fodão né E do irmão mais novo também né É a Aster Já vai se demonstrar Uma menina muito habilidosa E o irmão vai falar assim Então é nessa que eu vou colar né Essa vai ser minha dupla Essa vai ser minha dupla Vai ver que vai ter um atrito Entre a Aster E a minha irmã Ela vai empurrar a menina Vai tentar pegar a bola E vai dar merda Aí você vai Puta É um problemático Essa menina já Enfim Acabam perdendo o jogo Aí eu já pensei Pô Como que vai rolar A partir de agora né Porque na minha mente Era o que Era um campeonatinho É melhor de três né É melhor de três É aí que eu me entendi depois Que é melhor de três É melhor de três Perder a primeira Tem mais duas Pra tentar Como o Juba Não explica nem Pro pessoal do time dele A gente também Fica meio perdido Nessa parte É mas a gente fala Bom é queimada né Vai ser a segunda vez Vai ser uma queimadinha básica Você tá esperando Uma queimadinha suave E aí já aumenta o nível Aí os caras falam Pô Os caras que é da cúpula Da grande cidade Fala assim Mano Corrupção padrão né Isso a gente não vai Dar mole pra esses caras Tipo assim A gente viu que os caras É bom A gente não vai deixar barato Então vamos lá Não sei o que Meu amigo O próximo jogo Já não é uma queimadinha simples E coisa Os caras constroem uma floresta No meio do bagulho No meio do coisa Começa a tacar neve Os caras chegam Todo trajado De roupa de neve Parece o Simo Raio O teste da galera De bermuda Chinelo E os caras chegam E estão contentes Porque ganharam Um colete Tá vendo Os caras estão Contentes Que agora tem colete Com o nosso nome Chegam os caras Esse bagulho de neve Todo fudido Todo escondido E os caras Não sabem nem o que é neve É exato Os caras estão com o maior frio Aí você fala Pô É diferente aqui O negócio Não é queimada não Tá ligado E aí você vê Que já é uma coisa Mais um E é legal Porque ela começa A desenvolver um universo Que tipo assim Já é interação Isso é muito legal Que você vai entrando Também que nem eles Caraca Que porra é essa Tá ligado E aí também não é mais Porque a primeira partida É uma bola só Essa segunda Já tem mais de uma bola E aí vai rolando Aí a caça Basicamente Porque não tem mais Metade de campo Pra cada lado É ela Floresta inteira E vai indo Vai ter a relação Dela com a menina A outra irmã de novo Que vai fazer merda Só que ela consegue se Se dar um pouco melhor É ela se dá um pouco melhor Porque a outra Uma acaba salvando a outra Isso Rola esse processo Bonito Entre as duas E aí vai ser o momento Que ela vai se destacar mesmo Porque a Aster Vai começar nesse processo Tipo assim Ela Porra A menina é uma ninja Tá ligado Tá com a bola Atrás dela Ela se defende Contra a bola Essa cena é muito bonitinha Que ela vai Coloca as duas bolas atrás Aí tipo assim Aí ela consegue se defender Ela sai correndo E faz aquilo Pula pra cá Pula pra lá Pega num Pega no outro Taca na cara do outro Aí você fala Caralho Tá todo mundo assim E os próprios caras É tipo assim É como se você fosse No jogo do Brasil Tá ligado E aí contra Sei lá Um país foda-se Aí no Brasil Começa a tocar Pra país foda-se Tá ligado Aí tipo O mundo cai Pra país foda-se Não sei o que Vai desenvolvendo Até que eles ganham Essa partida E aí aquele negócio Os caras estavam Totalmente preparados Eles sabiam Que isso ia acontecer Eles estavam Totalmente preparados E aí mostrou Que eles Por ter força de vontade De vencer Não só por vencer o jogo Mas de querer ser livre Mesmo E aí eles ganham Tipo assim Na porrada Com os caras Na massa É tipo assim Que nem o Santos Ganhar do Barcelona Sabe Atualmente é que nem o Santos Ganhar do Bahia Aí vai ter Eles ganham Essa segunda Essa segunda O jogo Então tá um a um Só que aí Nesse momento Que ela ganhou Todo mundo ficou alucinado Por ela E nesse momento Que ela vai virar Realmente um Marte Vai ter passeata na rua Levantando postos Se fosse no nosso mundo Eu tenho vários bonequinhos dela Igual no ruro de pedreiro Por aí E aí os caras falam Porra Fudeu, mas né O cara ganhou E agora Nosso país Tá aberto Colapso É, os caras falam Bom, vai ter que ser ultimato Não vai ter poder Dar chance Pros caras, tá ligado? Aí vira Uma partida Que pode arma Pode tanque de guerra Vira tudo ali, cara É tudo ou nada Os caras vão Por tudo ou nada E aí basicamente Volta pro país deles Que é uma floresta Não explicam Qual que vai ser Pro pessoal Só que o pessoal Consegue desenrolar Uma maneira de Espirar Aí eles vão falar assim Então vai rolar arma Quem a gente conhece Que tem arma Quem tem muita arma Ah, os piratas Mas vai falar pros piratas Aí os piratas falam Qual moleque Aí já pega os caras E sequestra E fala assim Tipo assim O que vocês tão falando? Quem vocês acham que são? O que vocês tão falando? Guerra? Futebol? Queimada? Aí rola um negócio foda, né? Que eles explicam o jogo Pros piratas E trocam todo o time merda Pelos piratas E pelo irmão mais novo Porque o irmão mais velho Deu uma sumida, né? Sim Então, não dá pra saber Porque o irmão mais velho Sumiu, né? Só sumiu A história Ela vai ter alguns rombos No roteiro Mas é proposital um pouco Eles vão chamar os piratas E o piratas E falar Ah, mano Tá bom, né? Vamos lá Bagunça, não sei o que E eles fazem uma engrenagem Uma modificação E eles colocam nas armas Bazuca Tudo Eles colocam Um negócio pra tacar a bola Isso Porque eles já sabem Como é que vai ser o esquema E o esquema Essa parte aí É mesmo Jogos Vorazes mesmo Porque liberou as bolas Tipo assim Cada um tem um monte de munição Que é várias bolinhas E agora Tá com ele Tá ligado Peitinho Tá todo mundo Com tudo no bagulho E os caras tão tipo assim Rapaz, ele já sai Mas eles tem força E eles tem o que? Eles tem habilidade, né? Os ricos não tem Tem nada Quem que joga de verdade No grupo dos ricos? Não tem um cara foda, né? A menina, né? Na teoria Mas ela sempre pega É Tá certo E aí eles vão atrás Aí rola toda a guerra Aí vai desenvolvendo E aí vai ser uma brutalidade Um pouco Ele não chega a ser violento Porque ninguém morre de fato Pelo que eu saiba Mas assim É nível que eles entram Com o carro dentro Do terceiro andar De um bagulho Morreu por sorte Tem uma menina inclusive Que parece que pegou A perna dela Uma hora pela roda E você fica Caraca, peraí É ou seja Tá bem brutal o negócio E os caras dão um tiro daqui Dessa distância De bola De queimada Na cara do outro Mas é muito louco Um pouco Que se você for ver Parece que assim Eles estão trabalhando Uma matemática Que é a guerra, né? É a guerra mesmo Só que é uma coisa Meio infantil Eles são adolescentes Uma parte O resto você não consegue Saber se são adultos Ou adolescentes Mas é meio que infantil Eles trazem a guerra Pra um lado mais infantil Da coisa, né? Tipo assim Parece que Pelo fato de ter tido Apocalipse Algumas convenções Mudaram, sabe? Parece que eles reduziram Assim o nível De brutalidade Nesse mundo Tipo Já causamos muito Vamos agora O que for guerra Vai ser mais E também tira uma onda Com a própria guerra, né? Você pode ver Que é tipo assim Mostra porque é uma imensilidade Uma imensilidade É um pouco uma brincadeira E até mesmo o fator De eles não saberem Como funciona o jogo É uma coisa de tipo assim Eles não sabem Pra que serve aquilo, sabe? Por que a gente tá matando Um outro Mas a gente tem que matar Pela liberdade ali Que seja E o outro país tem que matar Pela soberania, né? Vai desenvolvendo o jogo E aí vai ter a cena Pra mim é muito foda Que é quando tá A Aster e o menino Pra queimar um cara lá É importante dizer Que o irmão Sumiu, né? Foi sequestrado O mais velho E entra o mais novo E aí é um momento Tipo assim Que o mais novo vai ter Porque o mais novo Sempre tá naquela coisa Do com o pai ali Submisso Ele não age Ele tem medo de Ele é um menino tímido, né? É, ele também começa A ter esse úmido irmão, né? Isso Ele tem esse úmido irmão Com a menina Então é um menino bem tímido E aí é o momento Que ele entra no jogo Ele não quer Mas é o momento Que ele começa a tomar Aquele passo A virar um adulto É, sim Também a liberdade Pessoal dele, né? Não a sua liberdade Do país dele Mas também a liberdade Pessoal dele Vai rolando o jogo Aí sobra só ele E a Aster E aí eles tem que queimar Um cara Tem só dois caras Do outro time, né? E aí é esse penúltimo Que seria o fodão do time E aí eles estão Numa casinha, assim Eles ficam correndo Pelos corredores O cara fica no meio Eles começam sem bola E eles fazem o cara Jogar uma bola pra eles Sim, sim Eles estão trabalhando Na cidade inteira Mas eles resolvem Se fechar num hotel, né? Naquele espaço Naquele prédio E aí vai ficar Passando pro outro Aí tipo assim Eles estão Porque eles não tem bola Porque eles não tem arma Eles ficam tentando Forçar os caras A tacar a bola neles Pra eles conseguirem acumular Isso Então eles não tem arma Só que eles tem a bola Eles preferem Tipo assim Eles tem que fazer os caras Atirar pra pegar a bola deles Só que os caras Não, não atira Não sei o que E aí vai ter uma hora Que vai ter tipo assim Ele e a menina Contra ele Os dois caras, tá ligado? É, aí o primeiro Já vai de base Só que o segundo, mano É muito foda Que o cara fica meio No centro E eles ficam passando Pelos corredores em volta Pelas janelas Jogando a bola Um pro outro É bem dinâmico essa parte Porque é muito legal Essa parte do quadrinho Que você vai ver ele Aí a bola no meio do caminho É tipo assim Um plano dela pegando a bola Aí quando você fala Vai bater nele Aí você só vê a bola Vindo pra cá Parece bem assim Um filme mesmo Todo esse dinamismo A gente vê no Slandank Por exemplo, tá ligado? É, eu não posso opinar Os caras focam em cada passe Assim Faz um negócio muito dinâmico Que faz você ficar empolgado Tipo Torcer pro que tá acontecendo Tá ligado? Sim, não é um plano chapado Da bola Tem essa coisa Que te traz pra aquela coisa Parece que tá tipo Tipo assim Caralho, a bola passou Não sei o que Aí a gente fica meio tipo Caralho, vai acertar É mais legal que ver o basquete Como os outros times Não tem tipo um cara fodão Tá ligado? A gente sabe que vai ganhar no final É Mas se tivesse Se fosse um timão do outro lado Tá ligado? Mas você diz aqui no Celeste É Eu acho que Eu diria mais A gente ganha por causa da capa Sabe? Acho que a capa diz Que ela já ganhou um pouco Agora eu pensei um negócio aqui Essa é a graça do nosso canal Que a gente faz as coisas sem roteiro A gente vai trazer umas coisas A outra menina não participa dessa briga, né? Então é aí que agora eu pensei Ele Pode existir possibilidade Porque vai ter uma hora Que ele vai te tomando banho Ela aparece lá Dá um chupo na barriga dele Ela falou Não vou participar do próximo E ele também não vai Então eu acho que eles fugiram junto, cara Talvez tenha isso, né? Tipo assim Foda-se essa guerra, irmão Não é se gosta, tá ligado? A cara que tem umas páginas, cara Muito bonitas, cara É um quadrinho muito do lindo, cara Ele usa aquarela É muito lindo, de verdade Ele é muito Pra mim É muito bonito, velho Esse e o Lile Star Grande Fazer também tá nesse ranking Eu acho que são os três mais bonitos do ano Mas esse pra mim Acho que é o mais bonito E acho que é o que eu mais gostei do ano até agora Eu acho muito bonito, cara Ele tem uns traços muito legais E ele vai pra uma coisa bem cartonzona Às vezes Quando ele faz umas paradas meio ambiente Tipo assim, não tem nada Mais no começo, né? Porque às vezes tem uns ambientes Que é tipo silêncio Assim, me lembrou muito o Estúdio Ghibli, sabe? Sim A água Aquela coisa meio Aquele silêncio Aquela coisa bonita Aquele traço maravilhoso Muito bonito Depois, como eu falei O quadrilho vai te levando pra outro caminho Mais ação, zona Assim, que é legal também Mas aquele começo eu acho muito bacana ter Porque a gente coloca uma coisa meio pacífica Assim um pouco A coisa com a natureza Que vai ser o que vai ter no final, né? Exato E aí no final vai ter isso, né? Eles vão tá brigando, né? Basicamente Depois disso aí acontece uma parte Que é muito no futuro Que mostra como eles viraram Basicamente umas lendas É isso Então você não sabe se eles morreram pra isso Mas você sabe que eles são Muito importantes São o Teguvar, hein? Então o que é que ninguém ali É reconhecível Ninguém ali é tipo Ah, é o personagem de fulano mais velho Não E eles, inclusive, são crianças Num colégio tendo aula E você descobre que eles não tão Você nem sabe onde Que cidade que se passa aquilo Mas você sabe que houve Uma união das tribos Que tal qual o Norvana Exato E aí também fala um negócio Por exemplo A gente falou que ela tem um rabo de raposa Isso Mas aparentemente Uma bolsinha que ela vira um rabo, né? É E aí no futuro é o pessoal falando Nossa, mas como que ela tinha um rabo de raposa Tipo, como se fosse uma lenda, né? Um negócio que ela pendura ali Pra ser um acessório Isso E aí no futuro O pessoal interpreta como um negócio místico Tipo, ela era realmente A menina raposa É a menina da selva É a mogla E tanto é que vai ter uma hora Que você vai descobrir no final Que essa narrativa que a gente tá escutando Nada mais é do que uma história Sendo contada numa apresentação de colégio Exato Que foi feita uma pesquisa Em cima dela Então você sabe que fez muito tempo Que passou essa história E é uma lenda contada Do dia a dia Essa coisa da fala Como que assim Como eles viviam no passado Como que aquilo é a construção Como que eles entendiam o mundo Desde aquela época E como que hoje Por que o mundo tá unificado Por que existe essa organização Então ela é o símbolo importante Da sanificação E aí é muito legal Que esses rombos de roteiro Que a gente falou Por que o cara não explica Por que aconteceu tal coisa Onde que foi o fulano Por que os dois somem Não sei o que Porque não faz parte Do que é o principal Daquela história Porque tá sendo contada Por uma criança Tanto é que no final Vai ter uma estátua gigante Daquela menina Que é super bonita E aí você vai E fala assim Mas por que ela tinha Rabo de raposa Eu não sei Não consegui encontrar nada Falando sobre na minha pesquisa Então fica fazendo parte Da lenda né E tipo O pessoal Que tava escrevendo a história Ela não era relevante Falar que Era só um acessório Ela só usava um rabo de raposa Isso Ninguém falou Era um acessório De rabo de raposa Provavelmente o que falava Ah era uma menina Que tinha cabelo rosa E ela usava um rabo de raposa E a lenda Foi passando No boca a boca No telefone sem fio Era a menina Que tinha rabo de raposa Saca Então isso é muito legal Achei muito legal Com o labor da guerra Achei muito legal Com o labor do esporte Em si também É Ele consegue ser Político em várias coisas Ele consegue ser Trazer aquele universo Criativo Tipo assim Caraca Que universo é esse Rico né Da ficção científica Ele consegue trazer Tanto essa trama política Barra de esporte Quanto a trama familiar Tipo De um jeito muito Natural Sem deixar pra trás Eu não acho Que ele é um quadrinho Expositivo Eu acho que ele é Bem gostoso de ler Mas ele consegue ser Além de ter tudo isso Essa riqueza Ele consegue ser Um bagulho de entretenimento Pra quem gosta Desse tipo de bagulho de esporte E quem não gosta também Mas tipo assim Você que por exemplo Você sempre falou Que você gosta de Slatank Rádio Menoripo Você gosta das paradas Que é de esporte Em mangá Mais do que muitos outros Mangá de bicicleta É o bagulho né É tipo assim É o mangá Só que colorido né Tipo assim Os caras esquecem Tipo assim No mangá os caras não coloriam Porque esquece Aí os caras coloriam Tá ligado É isso O quadrinho é basicamente isso É por enquanto Pra mim é o melhor quadrinho do ano Vamos ver aí Você comentou lá né O Dr. Comic Zone Até comentou em cima Até respondeu a gente Não é o meu quadrinho preferido Não vou mentir Eu tenho que ser sincero Não É o que você vai gravar agora É provavelmente Mas assim Eu gostei muito Eu não tava esperando Tanto é que eu não ia comprar Inclusive Tanto é que foi o Luiz que comprou Ele anunciou Não sei Será Aí o Luiz comprou E eu gostei bastante Tipo assim Foi uma grata surpresa Porque ele é bem divertido Bem gostoso Bem lindo Então O vídeo vai ficando por aqui né Não compre o nosso link da Amazon Porque a gente não tem Vamos ver se eu consigo desenrolar esse link É o mais rápido possível Se inscreve Deixa o like Recomendo esse vídeo pra um amigo Vai no nosso Instagram Tá tendo conteúdo exclusivo lá TikTok TikTok Twitter Orkut Bora organizar uma queimadinha pessoal Exato Praia Canal 4 Manda o endereço na escola